O RVI convida de hoje, conversa com Guilherme Gatti, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Flórida. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Elcio. Tudo bem? Muito prazer. Muito obrigado pela sua disponibilidade. A Câmara Brasileira é uma entidade, vamos lembrar, sem fins lucrativos, fundada em 1981 para reforçar as relações de negócios entre o Brasil e a Flórida. E um dos objetivos é também manter os seus membros e toda a comunidade que gravita em torno da Câmara atualizados em relação ao que acontece a nível político, econômico e tecnológico. No caso, então, como essa questão política interfere ou não nessas relações entre Brasil e Flórida? Tem algum impacto, Guilherme? É muito difícil de dizer, num momento imediato, qual vai ser o impacto. Mas a gente sempre espera que as relações bilaterais melhorem, esse é o objetivo da Câmara de Comércio, inclusive apoiar o comércio, os negócios e as relações. E nós saímos agora de um acordo bilateral que deve ajudar em algumas funções do comércio, deve cumprir algumas regras de facilitação de comércio bilateral e que, se forem bem seguidas, podem gerar resultados muito positivos. A própria organização do comércio, ela estima em uma oportunidade de 20%, mais ou menos, em redução de despesa, quando algumas boas práticas do comércio exterior são adotadas por ambas as partes. Então, isso é muito bom, é positivo. Existe também uma possibilidade de diminuição de custo não tarifário, à medida que essas burocracias diminuem. Isso pode levar a mais de 10%, 15%, 20%, dependendo do tamanho da burocracia que é imposta. Então, à medida que essas barreiras vão caindo e a gente espera que essas negociações sigam adiante e que, com isso, a gente possa incrementar cada vez mais esse comércio entre Brasil e Flórida. Lembrando que, Elcio, o Brasil é o maior parceiro comercial da Flórida, antes da China. Então, realmente, a gente tem uma posição aqui muito importante. A nossa Câmara, como você colocou, está aqui desde 1981, tem mais de 300 empresas conectadas, mais de mil indivíduos que estão aí ativamente participando das atividades da Câmara. Então, a ideia da Câmara realmente é essa, continuar trabalhando muito junto ao Itamaraty, ao Consulado, que é um parceiro nosso aqui, e ajudando a que as relações bilaterais aumentem. Comentou, Guilherme, que o Brasil, então, é um grande parceiro comercial da Flórida. Vamos lembrar que nós estamos em um período também de pandemia. Como é que isso afetou os negócios, as relações entre o Brasil e o Estado aqui da Flórida? Eu estive até procurando alguns números mais atuais sobre o comércio entre Brasil e Flórida. 2019, nós chegamos aos 21 bilhões e não encontrei ainda resultados de 2020. Então, a gente talvez tenha que procurar aí uma fonte que produza essa informação mais atualizada. Eles normalmente fecham um ano antes de produzir. Mas, obviamente, que a gente deve esperar uma queda, em função da queda do PIB dos dois países e das relações bilaterais que foram afetadas no mundo todo. Esperamos que 2021 essa demanda volte a aumentar. A gente já começa a ver agora, no final do ano, um aumento na carga aérea. Isso já é um reflexo da melhoria no comércio. E que, com a volta do aquecimento global, mesmo que devagar, a gente consiga ter resultados melhores do que vamos encarar em 2020. Quais setores, Guilherme, que a gente poderia ver um incremento nessas relações? Tem alguns setores que precisam ser, talvez, um pouco mais ativados, dinamizados nessa relação entre o Brasil e a Flórida? O setor automotivo foi muito afetado durante a crise. O aeronáutico também. Então, a gente tem aí uma grande dependência do comércio vindo da indústria aeronáutica. Embraer é um participante muito forte. E que, com o aumento, com a volta do comércio, a volta das viagens, e que a indústria aérea volte a se estabelecer, a gente espera que esses números devam aumentar também. A gente sabe que o governo brasileiro tem muita proximidade com o atual presidente Donald Trump. Isso não vai criar nenhum tipo de barreira ou dificultar, eventualmente, o desenrolar e o desenvolvimento dessas relações? A gente sempre diz que devemos esperar o melhor e planejar o pior, né? Então, esperamos que não. Esperamos que, ao longo do tempo, as relações sempre continuem melhorando. Há oportunidade ainda muita para o aumento das relações, principalmente as exportações do Brasil para cá, aqui para os Estados Unidos. E a gente espera, como Câmara, continuar a apoiar que essas relações continuem a se desenvolver. E por que a Flórida é um ambiente tão propício para negócios para brasileiros, Guilherme? Eu acho que até pela comunidade brasileira aqui na Flórida já ser bastante grande. Então, existe uma infraestrutura aqui para apoiar o brasileiro que quer fazer negócio na Flórida. A própria Câmara provê essa estrutura, esse ambiente onde se encontram contatos de negócios, educação, networking. A própria cidade atrai pela facilidade do transporte, né? Um voo noturno. Tínhamos vários voos para o Brasil, né? Agora são poucos, mas esperamos que devemos voltar a ter. E os Estados Unidos, como potência econômica, é uma oportunidade muito grande ainda a ser desenvolvida. Então, eu acho que aqui é um ponto de entrada para os brasileiros e nós queremos, como Câmara, continuar a apoiar. Que continue sendo. Guilherme Gatti, presidente da Câmara do Comércio Brasil-Flórida, muito obrigado pela entrevista à Rádio França Internacional. Muito prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado. 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 Obrigado.